Olha, hoje é comemorado o Dia Nacional do Livro Infantil. Quem nos ajuda com esse assunto é a Claudinice Luna, escritora daqui de Porto Velho e também o filho Matheus, que são muito bem-vindos aqui no nosso programa. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Claudinice, conta pra mim, qual é a ideia desse livro? Temos aqui o livro A Vida de Luna. Inclusive, achei, assim, muito bonito na questão de ilustração, muito bem feitinho. É um livro infantil. A ideia é atrair as nossas crianças, claro, mas o que esse livro retrata? Que história ele conta? Bem, ele retrata um pouco da vida de uma criança que sofreu bullying na escola aos sete anos de idade. Fala um pouco de como que ela passou, do que ela passou durante a sua infância, em questão dos seus colegas, que ela gostava... O sonho dela era ir pra escola, mas, de repente, quando ela foi pra escola, ela gostaria... A ideia dela era de ter vários coleguinhas, vários amigos, mas quando ela se deparou, ela se deparou com vários problemas, né? Devido à sua aparência, por ela ser uma criança negra, por ela ter o cabelo afro, né? Aí ela sofreu esses problemas. E as crianças, geralmente, já chamavam... Não, em vez de tê-la como amiga, como retrata aí no livro, elas a viam como um monstro, só pelo fato de ela ser uma criança negra e que tinha o cabelo alto, entendeu? E não é uma criança qualquer, Caldenice. Você hoje dá aula na escola Antônio Ferreira da Silva e estudou na mesma escola e na infância sofreu bullying. Isso, isso. Inclusive, na escola que eu estou falando, justamente a escola que hoje eu trabalho, onde eu sofri bullying. Aí retorno, contando da minha experiência para as crianças, né? Inclusive, as crianças até ficaram bem encantadas. Nossa professora, se ela sofreu bullying, assim, sim. Todos nós sofremos bullying. Muitas pessoas podem estar sofrendo e às vezes até guarda, né? E não fala, né? E eu resolvi falar justamente pelo fato de estar presenciando alguns problemas em sala de aula, né? E retratar para as crianças e mostrar que elas podem estar vivenciando... Apesar de elas estarem vivenciando esse problema, elas podem estar também superando, né? Contando para a mãe, se estiver passando por algum problema, se aceitando principalmente do jeitinho que elas são. É uma forma bem lúdica, né? Isso, de forma lúdica. De tratar esse tema que é um pouco delicado para as nossas crianças, né? Mas que, infelizmente, é uma realidade das escolas hoje, né, professora? Isso. E o Matheus teve participação nesse livro, né? Teve, sim. Eu fiz os textos, né? Eu falei, meu filho, me ajuda aqui um pouquinho nessas ilustrações que ele gosta muito de desenhar. Inclusive, ele pegou, deu uma ajudinha. Como que eu faço, assim, o olho? Como é que eu vou fazer a boca? E eu falei, mãe, pode deixar. Aí foi quando ele foi me ajudando. Deixa eu conversar um pouquinho com o Matheus. Matheus, conta para mim. Você tem quantos anos? Treze. Treze anos. Você já viu, já teve uma experiência de um coleguinha ou você mesmo, vivenciar uma questão de bullying? Não. Não? Mas sabe que realmente é um tema que está presente nas escolas hoje, né? Por isso que você resolveu ajudar a sua mãe. Sim. Como é que foi esse processo de criação das ilustrações e tudo mais? Sinceramente, eu gostei de ter participado do livro da minha mãe e também inspirei outras crianças. Eu achei muito legal ter ajudado ela porque ela tinha muita dúvida para fazer o livro. Você conhecia a história dela? Ela já tinha te contado a história de ter sofrido bullying na infância? Não. E como é que você se sentiu sabendo que a sua mãe passou por isso? Eu não sei, eu senti... Eu não sei como se sentiu. Não sabe como se estressar. Não. Na verdade, é porque quem sofre, né, Claudine? É difícil para o outro entender a dor de quem sofre o bullying. Eu costumo dizer que a brincadeira, ela só é divertida quando os dois acham graça. Às vezes, aquele apelido, aquela alfinetada, aquela coisa de ambiente escolar, até na nossa vida de adultos, ela passa dos limites quando o outro não sente graça. Para ser divertido, os dois têm que achar aquele momento divertido. Então, bullying é isso. É saber que aquilo está machucando o outro. E, infelizmente, é presente na sociedade como um todo. E o livro vai ser comercializado? Já está pronto aí nas livrarias? Como é que vai funcionar para quem quiser conhecer, já que é um livro infantil e que trata de um tema que pode educar? Então, nós estamos com propósito, estamos planejando a questão da divulgação do livro a partir do mês de junho. Nós estamos trabalhando para isso, não tem uma data fixa ainda, mas nós estamos caminhando para que nós possamos estar fazendo a edição, podemos estar fazendo o lançamento dele. Você já quer deixar um contato para quem, de repente, quiser conversar com você? De repente, um patrocínio? Uma força para essa divulgação? Ou simplesmente a compra do livro A Vida de Luna? Sim, gostaríamos sim. Primeiramente, queria até agradecer por essa oportunidade que estamos aqui. Agradecemos pela oportunidade da CEMED, que está nos dando esse momento, e pelo Rotary de Rondônia, também gostaríamos de estar fazendo. E o contato que nós gostaríamos de estar deixando é justamente um telefone, o número é 992-96-7831. Repete para mim, por favor. 992-96-7831. Tá certo. Então, hoje eu comecei com a Cláudia Nisse Leite, também com o Matheus, os dois autores aí da Vida de Luna. Obrigada, viu, professora? Obrigada a vocês pela oportunidade. E só bacana isso, né, Luana? Abordar um tema presente na nossa rotina, na nossa vida, levar isso para dentro de sala de aula de uma forma bem lúdica, que é um livro infantil. Sem dúvida, muito legal.